Música Não basta você me diga Já não fico normal Me dupla e manua Me levanta o astral O corpo do sussurro de amor Vejo nem imaginação E vai aumentando o calor No corpo e não Amar você É bom demais Meu coração Bate palma e perde mais Amar você É bom demais Meu coração Bate palma e... Bate palma e perde mais Louca sedição Corre, vem me ver Pega a dia da galheira, isso dá? Louca sedição Corre, vem me ver Vem, minha mãe me dá prazer Louca sedição Corre, vem me ver Corre, vem me ver Quente, igual verão Vem, minha mãe me dá prazer Louca sedição Corre, vem me ver Quente, igual verão Vem, minha mãe me dá prazer Wow! Vem, minha mãe me dá prazer Back alone Jump, 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 jump Você fez minha cabeça Foi fundo em minha emoção Nada faz com que eu te esqueça Coitado do meu coração Você fez meu sonho Você me enganou Caí nas suas juras de amor Sei que fui pra você Chuvas de verão Meu sonho não passou de ilusão Não, 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 não Não quero mais saber de ilusão Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Não, 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 não Não quero Não, 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 não Eu não te quero mais no meu coração Obrigada